Estão aqui mexendo o escapamento do Megueira, já deixou direto lá no meio, vou dar uma ligada nele para ver como ficou o barulho. Ficou bonito, vou dar uma acelerada lá para ver. Ficou bonito, então sem catalisador, sem nada direto, então vamos pôr esportivo agora para ver como fica. Vamos dar uma ligada agora para ver o ronco. Nossa, ficou nervoso, hein? Vamos lá. 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 Obrigado.